Lideranças populares, professores e estudantes universitários participaram da sessão especial presidida pelo deputado sargento Amaury Soares, que tomou a iniciativa de fazer esta homenagem para a maior marcha militar da história mundial. A coluna Prestes fez parte do movimento tenentista e é considerada um dos momentos decisivos da história política brasileira no início do século XX. Há 90 anos, no dia 28 de outubro de 1924, vários quartéis do Rio Grande do Sul se insurgiram em solidariedade aos revoltosos paulistas que lutavam contra a República Velha. Na época, o capitão Luiz Carlos Prestes comandava o Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo e liderou a Cruzada, que percorreu 25 mil quilômetros pelo interior do país, atravessou 13 estados brasileiros, pregando reformas políticas e sociais. A coluna Prestes não obteve vitória, mas permaneceu invicta até o final do movimento. Conseguiu enfraquecer a República Oligárquica. Nas décadas seguintes, Prestes trilhou o caminho da Revolução Socialista, se filiou ao Partido Comunista e se elegeu senador da República em 1946. O professor Geraldo Barbosa, integrante da Direção Nacional do Polo Comunista Luiz Carlos Prestes, participou da cerimônia e falou sobre o movimento socialista no Brasil. O movimento socialista no Brasil, ele está se reorganizando, junto com o movimento proletário popular, com grandes trabalhadores, do povo oprimido, explorado. Então, é um tato de movimento que deve somar com as forças democráticas, no sentido de ampliar a democracia para os trabalhadores, construir uma sociedade cada vez mais democrática, de modo a organizar as forças que são oprimidas pelas classes dominantes, pela associação dos monopólios, do agronegócio, do imperialismo, no sentido de criar uma alternativa popular, uma democracia mais ampla, uma democracia para as massas, que abra caminho para o socialismo. A grande homenageada da noite foi Anitta Leocádia Prestes, a filha do militante comunista e da militante alemã Olga Benário Prestes. Anitta nasceu num campo de concentração alemão durante a ditadura de Adolf Hitler e hoje é professora, historiadora e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. Foi uma pessoa que nunca abandonou as ideias às quais ele tinha aderido, ainda jovem, principalmente o compromisso com a luta por justiça social, por liberdade, por democracia. Então a vida toda ele esteve coerente com essas ideias e as defendendo. Os levantes que deram origem à coluna Prestes, no Rio Grande do Sul, aconteceram justamente na noite de 28 para 29 de outubro de 1924. Então são 90 anos de história do Brasil que é muito importante resgatar esse episódio para que os jovens de hoje conheçam. Durante a sessão especial, o deputado sargento Amaury Soares destacou a importância das comemorações pelos 90 anos da coluna Prestes. Amadureceu a ideia da necessidade de rompimento, de ruptura, de superação da República Velha. As velhas práticas e tudo o que veio posteriormente de avanço, inclusive o voto secreto, o voto universal, foi coisa deste movimento. Eram as pautas, aliás, não era uma pauta do movimento tenentista, onde a coluna Prestes é o episódio mais destacado, não era uma pauta de esquerda e muito menos comunista. Era uma pauta liberal, uma pauta democrática, uma pauta de direitos sociais e de liberdades políticas que aqueles jovens oficiais tinham. Então, aquele movimento contribuiu decisivamente para as mudanças posteriores.